E a fulana Agosto Luba, governo de direção nacional de transporte terrestre, serviço remoto com a polícia trânsito, a saí carta circulação e da transporte público Sira, Rússia e município, ato para roto e terminal mercado Taibese no Manlewana, mas bem motorista bala, lá cumpre decisão. Também é secretário de Estado, assunto toponímio na organização urbana, se serviço remoto com a direção nacional de transporte terrestre na polícia trânsito, onde a operação Babu Sira deve continuar para a estrada pública, onde for sanção. Mas o governo de direção, a gente tem que tomar mercado. O mercado não vai cumprir o passeio, mas o passeio é mercado. O passeio é mercado, se está indo às vezes nas formas de renda. Pensei, a gente tem que cumprir o passeio de transporte, e o mercado é o passeio. Então, o microfone tem que ensinar, o querter é para o passeio, Agora, se você continuar, você vai passar o seu passo para o seu trabalho. Passo certo? Passo, prega multa. Compre, cumpre, tem multa, mas continua. Então, se você quiser, você vai passar o seu carro, o motor, o carro, o carro. Você vai no patrimônio do Estado, na fila, lá com. Lá com ele. Lá com ele. O condutor se dá a cara com a manha. A manha é o problema. A lei é obrigada a dar o serviço. Também não é o fato da TVB. A lei é o giro. O giro é o giro. O giro é o giro é o giro. A gente vai dar o serviço. Além da segunda semana, equipa conjunta a nível liderado, o secretário do Estado do assunto toponímico e organização urbana, Direção Nacional do Transporte Terrestre na Polícia de Trânsito, prende Tuntum, Ramoto Xanolo Resin e Aretacitolo, também compre regras. Equipa Cobertura, GEMEN.